Companheiros e companheiras, aqui é o Requião. Chegamos no fim dessa jornada e ganharemos a convenção. Percorri o Estado inteiro e sei hoje, com certeza, que 85% dos delegados do nosso velho MDB de guerra querem candidatória própria. E eu sei a quem devemos essa vitória na convenção. Foi a garra de vocês. A vontade que vocês têm de fazer com que o PMDB volte a governar o Paraná. Com os nossos programas, com a nossa garra, com o nosso interesse pela população, principalmente a população mais pobre. Com o apoio que demos ao interior e as empresas que iam para o interior fazer os seus investimentos. Eu devo esta vitória a vocês, companheiros, que estiveram comigo em cada reunião que fizemos por esse Estado. E foram 30 reuniões regionais. Ganhamos a convenção. Tenho a certeza disso. Mas agora faço o apelo para que estejamos juntos na campanha. Em cada município, um núcleo regional. Dos verdadeiros PMDBistas. Dos PMDBistas que, em futuro muito próximo, conosco vão governar o Paraná. Estou extremamente grato, mas vocês mostraram para mim e para todo o Estado que o nosso PMDB velho de guerra está vivo. Que nós temos garra, temos força e mantemos o ideal. Cumprimos a nossa palavra. Corremos a carreira e guardamos a fé. E mantivemos vivo, acima de tudo, o PMDB e os nossos ideais. Obrigado, companheiros. Vamos agora para a campanha. Vamos ganhar a eleição.